O Metanoé na TV deste sábado está cheio de novidades e você vai saber agora mesmo o porquê. Por exemplo, em nosso editorial, os eventos marcantes em relação aos 200 anos da Associação Comercial da Bahia que continuam em ritmo por demais acelerado. No dia 15 nós teremos efetivamente a nossa data maior com a provável presença da Presidenta da República que confirmou e reconfirmou, mas você sabe, a agenda de presidente é sempre uma dúvida. Em cidadania, a Unirb Faculdade Regional da Bahia investiu diuturnamente em uma programação totalmente benéfica para o seu contexto acadêmico. A gente atende a uma lacuna no mercado que é a questão do jornalismo político. Desenvolve no aluno uma capacidade de reflexão crítica e analítica da realidade social. Em histórias de sucesso, a estrutura da organização consiste que desta feita convidou o empresário Luiz Mendonça Filho para falar das suas experiências enquanto empresário bem sucedido. Aos nove anos eu me rebelo contra a pobreza, não aceito aquela condição que nós vivíamos e aí eu saí para trabalhar e esqueci de voltar para casa, continuei até hoje. Em inovação, o Brota Center é um shopping de brotas buscando, como sempre, a satisfação dos seus fiéis frequentadores. Agora no mês de julho, que é o mês de férias, o mês que nós estamos no inverno, não tem praia e vamos aproveitar e proporcionar também a esses jovens espetáculos culturais aqui no shopping e, consequentemente, premiando os melhores. Em empreendedorismo, as jornadas café com negócios e a participação maciça dos pequenos empresários maianos. Esse evento é para eles, para os empreendedores e empresários de micro e pequena empresa, que são a grande mola mestra do desenvolvimento econômico desse país. Em tecnologia, a Tecnoquadros, desenvolvendo projetos importantes no setor de equipamentos elétricos e altíssima confiabilidade. Temos os quadros de comando, temos os quadros de distribuição, temos os quadros TTA, que estão sendo agora incorporados. Em educação, a instituição 2 de julho, que compreende colégio e faculdade e a sua conexão com a excelência. Não se para de ser estudante, nunca se é ex-estudante, tem que ser permanentemente. Teremos ainda depoimentos importantes de alguns dos nossos parceiros. Trabalhando como auxiliar de escritório, como caixa, como depois encarregado administrativo, e hoje eu sou gerente nacional de relações institucionais e cuido da parte comercial da Nacional Gás em todo o Brasil. Quer dizer, uma carreira de 35 anos e faço tudo com muito prazer e sempre me sinto como se estivesse começando. O Betanoia é tudo isto. Para este sábado, aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Minha família confiou na minha escolha. Confio em você também. Na Unirb, a família pode confiar. Inscrições abertas. Tecnoquadros. Tecnologia em quadros elétricos. Frango do Moura. O Adonho de Inusales, número 20. Telefone 3461-393. Queijo Milano. Qualidade nacional. Padrão internacional. Shopping Brota e Center. Tudo o que você precisa está aqui. Eletro Center Materiais Elétricos. Distribuidor exclusivo ABB em todo o Nordeste. Faculdade 2 de julho. Nosso passado a favor do seu futuro. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV. Metanoia significa mudança de mentalidade e transformação de pensamento. Ou seja, a convivência mais que necessária com o novo modelo mental. Acabamos de completar nove anos e meio no ar. Com o objetivo básico de apresentar organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de equipe móvel com repórter cinegrafista e editor para registro de eventos dos nossos parceiros. Traduzidos em documentários televisivos, através de entrevistas, depoimentos e imagens. Anexados com a produção de DVDs, especialmente personalizados, que serão exibidos na TV Aratu SBT, no YouTube e Aratu Online. Já ultrapassamos 8 mil participantes e 3 mil conteúdos temáticos. Este programa de hoje é o de número 397. Ou melhor, já produzimos 397 programas para a televisão baiana. Aqui, para nós, somos autênticos metanoicos. Após os nossos parceiros no editorial, os eventos marcantes em relação aos 200 anos da Associação Comercial da Bahia, que continuam em ritmo bastante acelerado. O Metanoia volta logo, logo, aguarde. Metanoia na TV é aqui, na TV Aratu, é no SBT. Apresentação, Renato Ramos. Já ultrapassamos 8 mil participantes. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia, em educação, saúde, empreendedorismo, gestão e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo para você. Aqui, para nós, somos autênticos metanoicos. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos, telefone 9973-0136, e-mail metanoianatv, arroba hotmail.com. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma agradável leitura metanoica. Faça você uma marca, da editora Futura, autoria de Franceschi Petit. Segundo o autor, a leitura deste livro possibilita uma diferente visão da propaganda e dos logotipos. Uma feliz semana para todos. Obrigado pela sua companhia e até lá. Obrigado por assistir.